Estou aqui esperando, esperando quase dormindo, é muito legal o jeito que eles falam, é falar assim também. Eu escolhi essa companhia por causa da quantia de malas, porque assim, a gente estava pesquisando e a maioria das companhias para vir para Lisboa era uma mala de 25 quilos, e daí essa companhia eles liberaram, eles deixam entrar com duas malas de 32 quilos cada um, então como a gente está vindo aqui para ficar um tempo, nós decidimos pegar essa companhia. E é isso aí, está aqui esperando, olha o meu marido ali, está fazendo os negócios. Ai, eu cortei o cabelo, né, acho que eu não tinha mostrado para vocês, fiz aquele long ball, sabe? E a gente está alugando o carro aqui, olha lá, Europa Car. Bom, o aluguel do carro foi em torno de uns 900 reais, de 800 a 900 reais. Foi um pouco caro, porque a gente pegou o carro em Lisboa e devolveu aqui em Coimbra, então isso assim, quase duplicou o preço, mas a gente não tinha outra escolha, porque a gente estava com muita mala e assim, é muito ruim andar de metro ou de trem, de qualquer outra coisa com muita mala assim. E a gente pegou ele por 4 dias, então foram 4 dias, a gente pegou em Lisboa e devolveu aqui em Coimbra. Bom, deixa eu começar contando para vocês que é o seguinte, quando a gente veio para cá, para Portugal, a gente deixou reservado um hotel em Lisboa, porque a nossa ideia era ficar uns 2, 3 dias em Lisboa, conhecer os pontos turísticos e vir para Coimbra. A gente nunca ligou, assim, para um hotel de 5 estrelas ou sei lá, sabe? E a gente quer mesmo é conhecer os lugares e não ficar investindo todo o dinheiro num hotel, sendo que eu posso fazer outras coisas. E geralmente a gente só vai no hotel para tomar banho, dormir e é isso. Quando a gente veio para Lisboa não foi diferente, a gente também procurou um hotel ok, mas que fosse um preço justo, sabe? Nós alugamos pelo Booking o hotel e era um hotel bem barato, assim. Bom, chegamos no hotel e tivemos uma surpresa que, assim, não tinha ninguém, não tinha cara de hotel. Eu ainda não sei como funcionam muito bem as coisas por aqui, mas estava escrito na porta, assim, alojamento, então eu não sei, não era bem um hotel, 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 sabe? Mas enfim, não deu certo, porque a gente ficou um tempo esperando a mulher lá e ninguém aparecia. Apareceu uma senhorinha que saiu de uma casa ali perto e ela estava andando pela rua e daí a gente foi conversar com ela, perguntar se ali realmente era um lugar para dormir. Tipo, um hotel. E ela falou assim que era, mas a moça era muito má e que, tipo, ela não estava ali, ela tinha saído, não tem hora para voltar, não tinha ninguém para atender a gente. Então foi assim, foi bem chato, sabe? Mas eu quero passar essa experiência para vocês, para vocês tomarem cuidado e tudo mais. Como a gente não conhece nada e eu não sabia onde ficava muita coisa, a gente colocou no Google e, tipo, o mais perto ali era o que a gente ia ficar. Bom, enfim, esse hotel era bem caro, assim, não era o que a gente estava esperando pagar, mas eu não sabia mais hotéis por ali, já estava tarde, estava frio e eu queria tomar banho e deitar e estava com fome também. E seja... Nossa, meu Deus. Então foi 85 euros o hotel. A gente achou caro porque a gente tinha pago, se eu não me engano, 40 euros ou algo do tipo por três noites ou duas noites naquele hotel anterior. Mas era o que a gente tinha ali no momento, a gente não pode reclamar, então estava tudo bom, tudo certo, tudo ótimo, mas a gente ficou uma noite só. Ó, vou fazer um tour bem rapidinho para vocês do quarto que a gente alugou. Então aqui, ó, tem a TV, a mesinha lá, olha que massa esses luminários, lindo o teto assim, tcharam, lindo, né? Eu adorei. É um quarto bem simples, tipo, mas bem bonitinho, aconchegante, ali já está nas suas coisas. Aí aqui desse lado tem ali um frigobar, tem ali meu casaco já, ali sou eu, ele tem um espelho. Até aqui virando a mesinha tem um banheiro. Ó, turu. E é isso, eu vou tomar um banho e já volto. Olha, a gente veio no mercadinho, que tem aqui do lado do nosso hotel, ó, bem do lado mesmo. Olha que legal, ó. É do dia, sabe? Do mercado do dia, que tem esse símbolo. Olha, 74 centavos de euros. Ah, o açúcar, a farinha 37, a gente, vinho 1,19, 2, 5, 4, 1, 3. Olha o que eu comprei no mercado. Eu comprei esse todinho, comprei empada, duas, e comprei esse salgado de atum, dois também. Esse chocolate com frutas vermelhas. Fanta de abacaxi, que eu nunca tomei. Batata. Esse salgadinho aqui, que eu nunca comi também, que é de queijo. E um pastelzinho de Belém. Uma compra super madura, né meninas? Então eu vou comer, e amanhã começa um outro dia. Bom, no outro dia a gente resolveu fazer alguns passeios. Eu queria muito conhecer o Mosteiro dos Jerônimos, que todo mundo falava muito bem. E falavam que é muito lindo. E também queria conhecer a Torre de Belém, né? Que são um dos pontos turísticos mais famosos. Chegamos na torre. A gente tá indo lá na torre agora, de Belém. Nós paramos o carro ali de cima. A gente não sabia se acionassem essas coisas. Chegando lá eu mostro pra vocês. A gente foi na Torre de Belém. É realmente muito linda. Ela é muito detalhadinha, assim. Não dava pra entrar, porque no dia que a gente foi, é segunda-feira. E segunda-feira não abre a torre. Mas se eu não me engano, é 5 euros pra entrar lá dentro da torre e tal. Olha, tem uma miniatura aqui. E lá, ó, tá vendo que o rio ainda não chegou? Tá aqui embaixo. E aqui tá até molhado. Acho que vem até... Olha, eu acho que ele ainda não subiu. Olha que lindo. E aqui, ó, parece São Francisco. É, olha. Né? Olha que legal. Gente, nós saímos de lá da torre, daí nós saímos andando. Subimos aqui, tem uma estátua ali na frente. Eu achei que fosse alguma coisa de Jerônimos. Falei, vamos lá. E daí, ó, a vista é muito bonita aqui, mas não é nada não. É um arco que foi construído aqui por um arco brasileiro. Foi o governo brasileiro. Em homenagem aos senos de Pedro Alvarez Cabral, diz aqui no ponto a minha produção, falou que é isso. Então é isso. Agora nós vamos descer e procurar o que do Jerônimos? O mosteiro do Jerônimos. Aí chegando lá eu mostro pra vocês. Ó, aqui primeiro é o Museu da Marinha. Daí acredito que ali na frente, ó, é o Mosteiro dos Jerônimos. E é bem pertinho, ó. E aqui tem um planeta. O Rio de Belém fica com esse papo, aí quem vê a peça vem em direto, porque você vê o carro. Olha que linda a C.I.G. Olha, então lá atrás ficou o mosteiro, daí a gente sobe por isso. Não, não é fácil, isso daqui ó, tem uma e uma que vai por baixo. Isso aí é aqui, nesse monumento. Olha. Ai, tá muito acima, hein? Tô muito acima. Aí lá atrás ficou, ó, o mosteiro e aqui na frente é o monumento. Olha, isso aí. É bem bonito aqui. Se você começar a prestar atenção, as obras são muito bem feitas, sabe? Tipo, é... Um desculpido. Tô ficando com fome já. Aqui a escultura Leopouso de Almeida. Estou lendo ali. Já que o meu... A minha produção não tá aqui do lado. Olha lá a torre. Lá atrás, se você vinha andando, você vinha por aqui. Como eu vi os carros, eu dei uma volta lá atrás pra poder parar ali na frente. Olha, agora a gente foi no Oceanário de Lisboa. Então, olha... Ai, posso cair. Ó, tem essas árvores aqui, daí o cenário fica aqui atrás. E olha que bonito que tem aqui. É tipo uma cachoeira. A gente vai passar lá atrás dela. Foi 18 euros por pessoa pra conhecer dois. Um que é temporário e um que é permanente. Tem dois aqui. Agora não dá nem pra falar. Olha. É legal. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal A gente saiu comer alguma coisa e eu vim no Shopping Continente Porque eu entrei no Google e tinha Primark, daí eu queria conhecer A gente parou aqui, ó, no KFC pra comer E eu peguei o combo do dia, que é 5 euros e vem 5 coisas Vem um refri, uma batata, dois tipos de frango e um lanche Um dos frangos é apimentado E daí, ó, a gente tá sentado numa mesinha aqui Agora eu peguei um sorvete E daí lá é o Shopping Olha o que temos lá embaixo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários Que a gente possa estar junto nessa caminhada E que se você tiver vontade de conhecer algum lugar, alguma coisa Ou me indicar algum lugar pra ir, algum restaurante Me manda aqui nos comentários Eu vou ficar muito feliz E é isso Ah, não esquece de me seguir lá no Instagram Porque lá eu tô bem ao vivo E mostro tudo pra vocês o que tá acontecendo Então um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau